Eu sou a poeira, sou filho desse torrão, eu sou a raça brasileira Eu sou o marido, eu sou o chão, eu sou o povo, eu sou a poeira Sou filho desse torrão, eu sou a raça brasileira Eu sou a luta do morro e me cavando de uma pavela É tão tempo que eu acho que eu faço parte dela É lá que eu tô capaz de me cavar de um ano, eu sou considerado Eu sou capaz do seu agradecido E a filosofia é cantar os meus gestos de felicidade É pro ar que no morro também tem direito a felicidade E a filosofia é cantar os meus gestos de felicidade É pro ar que no morro também tem direito a felicidade Eu sou o marido, eu sou o chão, eu sou o fome, eu sou a poeira Sou filho desse torrão, eu sou a raça brasileira Eu sou o marido, eu sou o chão, eu sou o povo, eu sou a poeira Sou filho desse torrão, eu sou a raça brasileira Eu sou o marido, eu sou o fome, eu sou o chão, eu sou a raça brasileira É tão tempo que eu acho que eu faço parte dela É lá que eu tô capaz do nosso ano, eu sou o considerado Sou o retrato falado, eu sou o marido, eu sou a raça brasileira Minha filosofia é cantar os teus reais com simplicidade É provar que no povo também tem direito a vencer a cidade Minha filosofia é cantar os teus reais com simplicidade É provar que no povo também tem direito a vencer a cidade Eu sou pago, eu sou chão, eu sou pó, eu sou poeira Sou filho desse total, eu sou rapaz da bandeira Eu sou rap, eu sou chão, eu sou pó, eu sou poeira Sou filho desse total, eu sou rapaz da bandeira Vou tentar lembrar, mas se eu amar, mas se eu amar, você me apagou E se apagará, é o que tem que mudar Eu sou pago, 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 eu sou p Que nada me solta no mal, só que não me maniparei A sopa não vai se apagar, cadeia Vai se amar, vai se amar, vai se amar Se apagou, vem se apagar É boi, é o seu corpo, cadeia O tempo não vai bater, o sonho não vai estar E viverá e vencer, cadeia O tempo não vai bater, o tempo não vai bater E viverá e vencer, cadeia E viverá e vencer, cadeia E viverá e vencer, cadeia